Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Eu sei que canto e a canção é tudo, tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia eu sei que estarei mudo e mais nada.